Hello pessoas! Eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e sejam muito bem-vindos a mais uma resenha vlog aqui do canal. Hoje é dia 26 de janeiro e eu vou começar lendo um clássico, meu terceiro livro do ano de 2021. Nada mais, nada menos do que O Mágico de Oz de L. Frank Baum, uma edição linda e maravilhosa das fábulas da Dark Side. Está incrível essa edição, muito linda mesmo. Eu, inclusive, quero dar uma folheada com vocês antes de começar a resenha. Já dei uma lida na introdução da Dark Side e do autor também. A introdução da Dark Side foi escrita, vamos lá, porque eu tenho que falar, Márcia Heloísa. Uma introdução incrível, maravilhosa. Deve ter umas cinco páginas? Uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco folhas, né? Frente e verso, escrita pela Márcia. Incrível essa introdução, amei! Me senti um pouquinho perto dela e também entendi um pouco mais dessa história do Mágico de Oz, o significado que ela tem pros Estados Unidos, que eu não fazia ideia. Eu conheço Mágico de Oz através de filme. Eu assisti o filme, uma versão muito antiga, não sei qual que é ela. Mas, peraí, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, essa é a primeira versão que eu assisti do Mágico de Oz. Ela é de 1939, se eu não me engano, foi, acho que o primeiro filme mesmo lançado nos Estados Unidos, em Hollywood. Eu amo essa versão. Eu assisto ela várias vezes, tem até o DVD aqui em casa. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir um desenho, acho que passava no SBT, na Eliana, se eu não me engano, que tinha Dorothy, Totó e os personagens de Oz, o Balão. Pra quem não sabe, o Mágico de Oz, ele foi escrito no ano de 1900. Tem aí 120 anos que essa história vem sendo aclamada. Enfim, gente, eu vou começar lendo, mas antes eu vou dar uma folheada com vocês, porque tem algumas ilustrações bem fofinhas e a edição está maravilhosa. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vamos lá dar uma folheada nesse livro, que tem uma capa já maravilhosa, né, gente? Esse amarelo com rosa e verde, tá? Coisa mais linda. E aqui uma das personagens que eu gosto bastante, que é a Bruxa Amado Oeste. Olha que lindo aqui. O símbolo das fábulas da Ark. Oz. Aqui começa a introdução que eu falei da Dark Side, feita pela Márcia. São páginas de muita informação e coisas interessantes. Aqui é a introdução do autor. Aqui nós temos o índice. São 24 capítulos e o livro tem cerca de 235 páginas. Olha o corte das folhas. Verde, coisa mais linda também. Bora começar com o primeiro capítulo, O Ciclone. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Hoje é dia 27, gente, e eu vim falar pra vocês como que anda a minha leitura de O Mágico de Oz Eu estou na página 96 Pra quem não sabe do que se trata a história do Mágico de Oz Olha, esse desenho aqui, ele define super a nossa sinopse O começo da nossa história A gente conhece a Dorothy, que é uma garotinha que mora com os tios no Kansas Tivemos alguns imprevistos, por isso eu voltei agora Mas eu estava falando pra vocês sobre a sinopse de O Mágico de Oz A Dorothy, nossa protagonista, ela sempre achou lá onde ela mora no Kansas Um lugar meio apagado, meio acinzentado Um certo dia, um ciclone, tudo a ver com o que eu falei aqui, ó Um ciclone, ele vai, invade lá o Kansas e chega onde a Dorothy mora E antes que ela chegue no esconderijo que tem, num buraco ali na casa Pra esse tipo de eventos O ciclone pega a casa da Dorothy e ela e o cachorrinho de estimação dela, o Totó Só conseguem ficar dentro da casa Eles não conseguem ir até o esconderijo que seria tipo um lugar subterrâneo A tia e o tio dela conseguiu ir pra lá, mas ela não Depois disso, a Dorothy tira uma soneca e ela só acorda quando a casa dela cai em Oz Só que além disso, a casa dela caiu em cima de uma bruxa má Que é a bruxa má do leste Que vinha aterrorizando alguns moradores ali de Oz Então eles começam a festejar a Dorothy, né E falar que ela salvou eles A Dorothy vê que aquele lugar é um lugar super colorido Super diferente do Kansas Mas mesmo assim, ela decide que ela quer ir embora pra casa dela Pros tios dela, ela não quer ficar em Oz E aí ela recebe a dica de ir até o mágico de Oz Que ele é o único que pode fazer com que ela volte para o Kansas Pra isso, a Dorothy vai pegar uma estrada de tijolos amarelos Que vai levar ela até a cidade das Esmeraldas Que é onde o Oz está No meio do caminho, a Dorothy vai encontrar três figuras aí Que é, primeiro, o espantalho Que decide ir junto com a Dorothy até Oz Porque afinal de contas, quem sabe chegando lá O mágico também não lhe dá alguma coisa que ele precisa Que no caso é o cérebro Depois eles dão de cara com o homem de lata Que também vai junto nessa viagem até Oz Porque ele precisa de um coração E por último, o leão covarde Que deseja ter coragem Então ele também decide ir junto com os outros até Oz Pra pedir isso ao mágico Essa é a premissa da nossa história, gente E no meio do caminho, várias aventuras vão acontecer com os nossos protagonistas E eu vou retomar aqui a minha leitura Porque tá muito gostoso É uma leiturinha assim muito leve, sabe? Que não para de fluir Você vai lendo e uma página vai chamando a outra E ela é bem rapidinha de ler, bem rapidinha mesmo Eu peguei em poucos momentos Mas os poucos momentos que eu peguei Eu li bastante coisa Outra coisa que eu queria chamar atenção É que nessa edição aqui da Dark Side Além de tá linda, maravilhosa Com corte das folhas em verde Toda no capricho Igual eu mostrei pra vocês no começo desse vídeo A Dark Side adicionou aos rodapés de algumas páginas Certas curiosidades Por exemplo, tem uma parte aqui bem no começo Que a Dorothy acaba ficando com os sapatos da bruxa Que ela matou E no filme, em Hollywood, gente Na vida inteira Todo mundo sempre conheceu esse sapato Como o par de sapatos vermelhos Tanto que ele foi roubado aí, né? O sapato do filme, do primeiro filme Deu mó bafafá Foi achado agora, há pouco tempo atrás Mas enfim No filme, o sapato é vermelho E essa é uma marca registrada da personagem No entanto, aqui no livro O sapato, ele é prateado Na adaptação, eles decidiram fazer isso Porque ia ficar melhor com as imagens Com todas as cores que estavam, assim, na cena, né? Já tem aí uma curiosidade bem bacana Que eu não fazia ideia Então foi algo que eu achei bem legal E um dos motivos por qual eu indico Essa edição aqui da Dark Side Vim finalizar esse vlog com vocês Eu preciso dizer que adorei voltar ao mundo mágico de Oz Adorei fazer essa leitura Foi muito nostálgico pra mim E foi uma leitura muito fácil Muito rápido Gostosa Divertida Foi maravilhosa Além de todas as aventuras que eu falei Que os nossos personagens iriam enfrentar Até chegar na cidade de Esmeraldas Ocorre que, assim, nada sai tão perfeito Quanto eles pensavam Não é simplesmente chegar lá E o Oz vai fazer uma magiquinha acontecer E vai dar tudo que eles queriam, assim, de mão beijada Mas eu não vou ficar falando o enredo Pra não dar spoiler Pra quem não conhece a história O que eu posso dizer pra vocês É que vale muito a pena, assim, a leitura Essa história, ela vai ensinar várias coisas Ensina pra gente que Às vezes você coloca na sua cabeça Que você precisa daquilo Pra conseguir ser feliz Pra conseguir se satisfazer Pra conseguir realizar alguma coisa E se você for ver Se você olhar pra dentro de você Você pode conseguir ser feliz Você pode conseguir realizar coisas Sem ter necessariamente Algo ali que vai fazer Não é um objeto Não é um nada Que vai fazer você ser O que você quer ser Depende só de você mesmo Outra mensagem muito bacana É aquela que a Dorothy já dá Assim, bem no começo da história Que não há lugar melhor Do que o nosso lar Por mais lindo, maravilhoso, gostoso Encantador que sejam Os lugares por quais a gente pode passear Por quais a gente pode conhecer E até ter coisas diferentes Do que a gente tem na nossa casa No nosso lar Não é a mesma coisa Do que estar no nosso lar Tanto, gente, que eu sou assim Eu viajo, por exemplo Se eu vou pra praia Se eu vou até pra casa dos meus parentes Se eu fico um dia gostoso Dois, mais ou menos No terceiro eu já não tô aguentando mais Tô desesperada Quero ir embora pra casa, sabe Quero meu lar E é mais ou menos isso aqui Que a Dorothy mostra também pra gente Mas vai um pouquinho mais a fundo Se você for ver todo o contexto Toda a história que é explicado Naquela introdução que eu te disse O livro, ele não fala só do lar A nossa casa Mas o lar é a nossa pátria também E é isso aí, gente Eu não vou mais falar mais nada Eu já mostrei pra vocês Que a edição tá maravilhosa Tá valendo a pena Vai lá, corre Adquira a sua Eu vou deixar o link pra compras Aqui embaixo No box da descrição Se você comprar através De um dos meus links Aqui de baixo Você vai estar ajudando o canal Com uma pequena comissão Que já ajuda muito A fazer com que o canal Cresça cada vez mais Então se você for adquirir o seu Não esquece de usar o meu link Aqui embaixo É com certeza um livro que eu indico Pra quem já conhece a história E pra quem também não conhece a história É um clássico incrível Que merece ser lido E merece, sabe assim Uma edição encantadora Como essa que a Dark Side trouxe Eu estou amando, gente Eu ainda não consegui parar de admirar Essa capa Se você for ver cada detalhe que tem nela Aqui nas letras mesmo Que forma Oz Tem os detalhes como se fosse o ciclone Envolvendo as letras É a coisa mais linda E aqui atrás tem a frase Não há lugar como a nossa casa Que é uma frase marcante na história Simplesmente lindo Maravilhoso Tá encantador E olha Muito grata a Dark Side Por essa edição Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do meu vídeo Não esquece de deixar um curtir Que me ajuda muito aqui no canal Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Mas vale lembrar, pessoal Que se você se inscrever Mas não ativar as notificações Que é aquele sininho Que aparece do lado da palavra inscrito Se você não ativar Se você não clicar nele E ativar para todas as notificações Quando vir um vídeo novo para o canal Você não vai ser avisado pelo Youtube Então é muito importante Que você ative esse sininho Para receber todo o conteúdo Eu vou ficando por aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau